Ó astros, que na Era Obscura ela plantou com mão luzente, Em campos ao vento clara e pura, vossa prata-flor vemos nascente. Ó Elbereth Gilthoniel, lembramos a vagar Aulel, Em terra longe de Selvagrest, tua luz de estrelas no Mar do Oeste. Olá Tolkien Talkers! Em clima de fim de ano não há melhor data para falar da maior deidade de Arda, Varda Elantari. Mas antes de começarmos, já deixa aqui embaixo seu like, seu comentário, comenta aí a letra V, que é a letra do tema de hoje. Se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Hoje vamos começar da etimologia. Varda é um nome em Quenya. Nas origens do antigo Quênia, Vard, era um termo referente à realeza. Em atual Quenya, quer dizer sublime ou elevada, vindo de raízes do Quendian primitivo, que é uma das versões mais primitivas do élfico e descende do termo Barada. Em Telerin, é traduzido por Baradis. Já no Sindarin, Varda é chamada Elbereth, vindo de Elenbereth, rainha estrela e representa uma evolução vinda também do termo em Quenya primitivo Elenbarathi, que virou Elenberethi e posteriormente Elbereth. Detalhe que todos esses nomes vêm da mesma raiz do termo Barad ou Barath. Temos também sua versão em Adunaico, que foi adaptado ao invés de traduzido, se tornando a Vradi. Além desse nome principal, Varda é chamada de diversos outros títulos, como podemos ler por toda a obra Tolkieniana. Alguns incluem The Kindler, que virou a Inflamadora, Lady of the Stars, Dama das Estrelas, Rainha das Estrelas e o próprio Neve-Alva, no original Snow White. Em Quenya, temos Elentari para Rainha Estrela, Tintalhe para Starkindler ou Inflamadora e Airetari para Holy Queen. Em nossa tradução, alguns desses títulos se tornaram a Excelsa e a Elevada. Em Sindarin, temos Gilthoniel, como Starkindler e Fanuilos, para sempre Branca. E em Adunaico, temos Gminyotir, para Starkindler, Inflamadora de Estrelas. Algumas outras formas de seu nome são Breville, Breville, Tinbreville, Tinwetari e Barada. É treta, hein? A raiz do nome é muito profunda e, aparentemente, deve ter sido um dos primeiros nomes desenvolvidos por Tolkien para um personagem de tamanha importância. Mas quem é Varda, então? Varda é um dos Ainur, primeiros seres criados por Ilúvatar. Ela estava presente em Ea antes mesmo da criação de Arda e participou das músicas da criação relatadas lá no Ainulindale. Não há como falarmos dela sem falar da própria história de Arda. Portanto, vamos aos relatos de forma cronológica. Começando do princípio, Eru criou os Ainur de seu pensamento. E aí eles orientou que criassem os temas musicais. Tudo está relatado lá no seu Marilho. E Varda esteve presente desde ali, junto com todos os outros que conhecemos. E durante a criação da música, foi quando ela teve contato com Melkor. E é dito lá no Valaquenta. Das profundezas de Ea, ela veio ao auxílio de Manwë, pois Melkor ela conhecia antes da criação da música e o rejeitou. E ele a odiou e a temeu mais do que todos os outros que Eru fez. Manwë e Varda raro se separam e permanecem em Valinor. Veja bem, ela é a criatura mais odiada e temida por Melkor em toda existência. Não é à toa, já que ela é basicamente o extremo oposto de Melkor. Aparentemente ela veio a Arda desde o princípio e participou de todas as guerras que deram parte da forma ao mundo. Após a Primeira Guerra dos Valar contra Melkor, o mundo tomou forma e assim que Aulê finalizou as duas lamparinas, Ormal e Iluin, foi Varda quem as encheu para receberem a benção de Manwë. Está lá no seu Marillion. Então Varda encheu as lamparinas e Manwë as abençoou. E os Valar as puseram sobre altos pilares mais elevados de longe do que quaisquer montanhas dos dias posteriores. Na verdade, muitos dos seus feitos, assim como dos outros Valar, são determinantes para o curso da história. Continuando, em seguida Melkor, como já sabemos, derrubou as lamparinas. Então os Valar estabeleceram Valinor e Varda habitou com Manwë nos salões no topo de Taniquetil. Em seguida, após Havana gerar as duas grandes árvores de Valinor, a própria Varda colhia delas. É dito que a luz que era derramada das árvores durava muito, antes que fosse elevada aos ares ou descesse à terra. E os orvalhos de Telperion, e a chuva que caía de Laurelin, Varda guardava em grandes tonéis feito lagos brilhantes, que eram para toda a terra dos Valar, como poços de água e de luz. E assim perdurou a boa-aventurança de Valinor. A Terra-média permanecia em escuridão, mas veja só. Mas conforme as eras se aproximavam da hora, designada por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos, a Terra-média jazia num crepúsculo sob as estrelas que Varda fizera, nas eras esquecidas de seus labores em Ea. As estrelas que acordaram os elfos não foram as primeiras, como somos levados a pensar. Haviam estrelas no céu desde o início da contagem do tempo. E durante esse tempo, habitavam na Taniquetil, e é dito que somente na presença de Varda é que Manwe consegue observar toda Arda com clariza. Desde o oeste até o leste mais distante. É notável esse grande poder de vigilância, não é mesmo? Após todo esse tempo vendo que Melkor agia na Terra-média, foi quando Mandus declarou que os primogênitos viriam, e veriam primeiro a luz das estrelas, e teriam a própria Varda, em alta reverência. Então Varda saiu do concílio, e olhou para longe das alturas de Taniquetil, e contemplou a escuridão da Terra-média debaixo das estrelas inumeráveis, tênues e distantes. Então ela principiou um grande trabalho, a maior de todas as obras dos Valar desde sua vinda à Arda. Tomou os orvalhos prateados dos tonéis de Telperion, e com eles fez novas e mais brilhantes estrelas para a vinda dos primogênitos. Donde Ela, cujo nome desde as profundezas do tempo e os trabalhos de Ea, fora Tintale, a Inflamadora, foi chamada depois pelos elfos de Elentari, rainha das estrelas. Carnil e Luinil, Nenar e Lumbar, Alcarinque e Elenmire, ela forjou naquele tempo, e muitas outras das estrelas antigas reuniu em grupos, e dispôs como sinais nos céus de Arda. Wiluarin, Telumendil, Sorunume e Anarima, e Menelmarcar, com seu cinto brilhante que prenuncia a última batalha que há de acontecer no fim dos dias. E alto no norte, como um desafio a Melkor, ela dispôs a girar a coroa de sete estrelas magnas, Valakirka, a foice dos Valar, e sinal de julgamento. E foi assim quando Varda terminou seus trabalhos, que, conta-se, assim que Varda terminou seus trabalhos. E esses foram longos, quando Menelmarcar caminhou pelo céu pela primeira vez, e o fogo azul de Halloween chamejou nas brumas acima das fronteiras do mundo. Naquela hora, os filhos da Terra despertaram, os primogênitos de Ilúvatar. À beira do lago, iluminado pelas estrelas de Cuivienen, água do despertar, levantaram-se do sono de Ilúvatar, e enquanto habitavam ainda em silêncio à beira de Cuivienen, seus olhos contemplaram, antes de todas as coisas, as estrelas do céu. Portanto, amaram sempre a luz das estrelas e reverenciaram Varda Elentari acima de todos os Valar. E assim foi. Varda criou as estrelas que despertaram os Elfos pela primeira vez. Incrível, não? Pelas obras de Varada, os Elfos despertaram e, por isso, eles a reverenciam acima de todos os outros Valar. Vemos um resquício disso em O Senhor dos Anéis, já no fim da presença élfica na Terra-média, na famosa música A Elberer. Logo no início de A Sociedade do Anel, no capítulo 3 Não é de Anais, os hobbits se encontram com um grupo de Elfos que estavam cantando uma canção. E esta era a canção como Frodo a ouviu. Neve-alva, neve-alva, clara dama, Rainha além do mar do oeste. Ó luz dos que vamos sob a rama das árvores do mundo agreste. Gylthoniel, ó Elbereth, de alento e olhos puros és. Neve-alva, neve-alva, o canto vós, De uma terra do oceano em pós. Ó astros que na era obscura ela plantou com mão luzente. Em campos ao vento, clara e pura, Vossa prata-flor vemos nascente. Ó Elbereth, Gylthoniel, lembramos a vagar ao léu. Em terra longe de Selvagrest, tua luz de estrelas no mar do oeste. A canção terminou. Estes são os altos elfos. Falaram o nome de Elbereth, disse Frodo, admirado. Lindo demais, não? Após a convocação da grande marcha de todos os elfos, os mais belos eram seus bem-amados, os Vanyar, de quem já ouvimos falar em outro TT, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Posteriormente, foi a própria Varda quem consagrou a Silmarils, dando a elas a propriedade de, dali em diante, nenhuma carne mortal, nem mãos imundas, nem nada da vontade maligna podia tocá-las, pois era queimado e fenecia. Detalhe esse que é determinante para o curso da história do mundo. Essa propriedade acarretou diversos eventos que determinaram o destino final da Silmarils ao fim da Primeira Era. Posteriormente, como contado em Silmarillion, os Poços de Varda não mais existem, pois todos foram secados por Ungoliant durante o escurecimento de Valinor. Foi ela quem observou a Nelkori Ungoliant, pela terra de Valmar, durante esse tempo. E pouco após isso, ela foi chamada em testemunha no juramento de Feanor, durante a fuga dos Noldor. Muitos acontecimentos tristes depois foi a própria Varda quem consagrou os vasos que carregam os últimos frutos de Telperion e Laurelin para que viajassem acima dos limites do firmamento. São estes o Sol e a Lua. Inclusive, ela determinou exatamente como o Sol e a Lua navegariam pelo firmamento. E diante dela e de Manoë foi que Eärendil fez seu pedido de ajuda à Terra-média ao fim da Primeira Era, que resultou no banimento de Melkor do mundo até os dias de hoje. E ela permanece com Manoë, no topo da Taniquetil, em Vigília de Arda, até que o fim dos tempos chegue. Eis aí a história que temos de Varda, escrita na obra tolkieniana. Aquela que é a mais adorada pelos elfos, digna de rainha, não é verdade? Mas como era Varda, então? Como já falamos, ela era um dos Valar, e mais do que isso, um dos Arathar, os sublimes e regentes de Arda. E como se pode notar muito sobre ela, na verdade, é bastante elusivo, salvo algumas descrições. Na verdade, em apenas uma passagem, é dito que grande demais é a beleza dela para ser declarada nas palavras de homens ou de elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu rosto. Na luz estão seu poder e seu regozijo. E nem precisa de mais, não é verdade? Digna de rainha, literalmente. Vale algumas curiosidades. Sendo Varda uma figura basicamente sacra no legendário, muito do que temos sobre ela, além disso, também é bastante elusivo, como falamos agora a Paul. Inclusive, é por isso que em muitas ocasiões ela é vinculada à imagem da Santa Maria, sendo considerada uma figura mariana na obra, principalmente unindo elementos como a fé do Tolkien. Enfim, isso é um tópico que o Sérgio deve cobrir em breve lá no Guardião Católico, então não deixe de cobrá-lo aqui embaixo e lá no canal também. Um outro detalhe curioso é que somente na presença de Varda é que Manwë visualiza toda a extensão de Arda, correto? Pois bem, do lado dela, mais interessante ainda é que somente na presença de Manwë é que Varda ouve mais claramente do que todos os outros ouvidos o som das vozes que gritam do leste ao oeste, dos montes e dos vales e dos lugares escuros que Melkor fez sobre a Terra. Impressionante, não? Isso pode ligar a pontos longínquos, como, por exemplo, o vento misterioso que empurrou os navios de Pellargri durante a Guerra do Anel e outras ocasiões onde é clara aquela providência divina, não é verdade? Mas isso é tudo especulação, então cabe a cada um decidir o que é ou não. Detalhe que também foi em parte a Varda, que foi direcionado Lamento de Galadriel, que vemos em A Sociedade do Anel. Mas mais sobre esse assunto, confiram o TT magnífico sobre a própria Lei de Galadriel aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a grande rainha governante de Arda, Varda Elentari, a mais adorada pelos elfos e, confesso, uma das minhas favoritas de toda a obra toquiniana. Se você ainda não fez, deixe aqui já o seu like, se inscreva, deixa seu comentário para que ele vê hoje, hein? E ative notificações para ficar por dentro sempre que houver um vídeo novo. E lembre-se que você pode ajudar o canal de diversas formas. A primeira e mais fácil é assistindo e curtindo esse vídeo, claro. Mas você também pode ajudar sendo um legendário, ajudando a legendar os nossos vídeos para o idioma inglês, para que o TT alcance fronteiras ainda mais longínquas. Você também pode ajudar comprando qualquer produto pelos nossos links de compra na Amazon. Assim, você ajuda o canal sem nenhum custo adicional para você. Já temos links para todos os livros de Tolkien e CS Lewis estão aqui embaixo na descrição do vídeo, mas qualquer outro produto manda inbox para a gente, que a gente cria um link exclusivo para você. E, por último, você pode contribuir sendo um padrinho do canal, ajudando através de doações. De R$1, de R$10, de R$100, não importa o valor, é você que define. Vou então ficando por aqui, meus amigos. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.